Música Getúlio Dornelis Vargas, nascido em 1882, gaúcho, natural da cidade de São Borja, fronteira com Argentina. Foi advogado de profissão e político de carreira. Certamente uma das figuras mais polêmicas da história brasileira. Democrata e ditador, amado e odiado. Chegou ao poder tanto pela força como pelas urnas. Seu legado permanece até hoje como marca dos tecidos social, político e econômico brasileiros. A perspectiva histórica do período em que esteve no poder é dramática, para se dizer o mínimo. Uma vez na política, só iria sair dela com seu suicídio. O qual, segundo alguns historiadores, adiou por 10 anos o golpe militar de 1964. Numa época tão carente de referências na política, a figura que talvez seja mais emblemática e exemplar é a de Getúlio Vargas. A primeira polêmica, numa vida recheada das mesmas, é sobre qual seria a sua verdadeira data de nascimento. Que Vargas sempre insistiu que tinha sido em 1883. Mas hoje existe farta documentação de que seu nascimento teria sido em 19 de abril de 1882. Ou seja, um ano antes. Filho do general Manuel do Nascimento Vargas e de dona Cândida Francisca Dornelis Vargas, estancieiros da região de São Borges. Seu pai teria lutado na Guerra do Paraguai. A família seria originária do arquipélago dos Açores, e também, por parte de pai, de paulistas, sendo descendente de Amador Bueno, figura proeminente no Brasil colônico. Interessante lembrar que, apesar de todos esses fatos interessantes, verificados por historiadores na sua árvore genealógica, que o próprio Vargas nunca deu muita importância para isso. Se manteria ligado por toda a vida à atividade da família, ou seja, à pecuária, possuindo no final da vida três instâncias, nas cidades de São Borja e Itaqui, ambas na fronteira com a Argentina. O estilo de contato do político Vargas com o povo ao longo da sua carreira refletia, por vezes, esta origem relativamente simples do Sr. Getúlio Vargas, no contato e trato com as pessoas do meio rural. Estudou em sua cidade natal, depois em Ouro Preto, Minas Gerais. Um incidente de briga envolvendo Getúlio e seus irmãos acabou precipitando a sua volta ao Rio Grande do Sul. De volta às terras gaúchas, se alistou no exército em 1898, aos 16 anos, ainda muito jovem, na guarnição de São Borja, sua cidade natal. Dois anos depois, se matriculou na Escola Preparatória de Tática de Rio Parco. Saiu em 1902, por solidariedade a colegas que tinham sofrido a expulsão devido à indisciplina. Foi transferido para Porto Alegre, dando continuidade à sua carreira militar. Foi nesta época que conheceu os cadetes Eurico Gaspar Dutra e Gós Monteiro, figuras que teriam mais tarde peso na história do Brasil e na própria trajetória do Vargas. Antes de dar baixa, ainda esteve em Corumbá, como sargento, em 1902, durante o episódio da disputa entre Brasil e Bolívia, pelo território do Acre. Essa fase militar da vida de Vargas seria extremamente importante nas decisões que tomaria mais tarde, já como líder da nação. A visão dos problemas ligados às forças armadas e à determinação de Vargas em modernizar, equipar, disciplinar e procurar manter os militares fora da política são provas de como esse período foi marcante na vida dele. Após sua saída do Exército, se candidatou em 1904 na antiga Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, hoje parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O início do seu envolvimento com a política data desta época, tendo se envolvido nas disputas entre federalistas e republicanos. Vargas, junto com colegas, fundou o Bloco Acadêmico Castilhista, apoiando os republicanos. Após se formar em Direito, em 1907, foi trabalhar inicialmente como promotor público em Porto Alegre, mas acabou por retornar a São Borges, trabalhando então como advogado. Ao fim desse período de estudos e caserna, tendo a escola como bigorna e o exército como martelo, estaria forjado o político, o orador, o conciliador, com raízes positivistas e republicanas, no melhor estilo de Júlio de Castilhos, a quem, inclusive, coube a Vargas fazer o discurso emocionado de despedida, no funeral do mesmo, em 1903. Se elegeu, em 1909, como deputado estadual, pelo partido republicano rio-grandense. Reeleito para um segundo mandato, iniciado em 1913, entra em choque com Borges de Medeiros e renuncia, já no início do mandato. Terminaria retornando à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Assembleia dos Representantes, como era chamada na época, se reelegendo em 1919 e 1921. Neste período, na condição já de líder da maioria, foi conciliador e político, no trato das inúmeras questões com quem se defrontou. Consta, em particular, sua atuação na ajuda ao Barão do Rio Branco, no Acordo de 1909, quando foram delimitadas as fronteiras com o Uruguai. Em 1923, se elege deputado federal e se torna líder da bancada gaúcha, na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Foi deputado federal até 1926, quando assumiu o Ministério da Fazenda, em uma atuação que deixou a marca do profissionalismo e da honestidade. Deixe ao cargo de ministro, em 1927, para se candidatar às eleições de presidente do Rio Grande do Sul, o equivalente atual de governador, conseguindo se eleger para o mandato da gestão de 1928 a 1932. Sua eleição encerra 30 anos do reinado de Borges Medeiros, no Rio Grande do Sul. O governo de Vargas, como governador do Rio Grande do Sul, foi marcado pela impessoalidade e conciliação, demitiu a padrinhados e contratou profissionais, independente de filiação ou opinião política. Imprimiu nesta gestão uma marca de honestidade, algo escasso na política brasileira. Assis Chateaubriand, o Chateau, o grande jornalista desta época, teria afirmado que o governo de Vargas, no estado do Rio Grande do Sul, tinha a marca de um estadista. O período de maturação tinha passado. Era a hora agora de olhar para a frente, para novas conquistas e glórias. Desde o fim da monarquia, em 1889, com a proclamação da república, teve lugar a assim chamada República Velha, que iria durar até 1930. Este período é caracterizado pelo domínio de oligarquias rurais, particularmente as de São Paulo e Minas Gerais. Daí o apelido Política do Café com Leite, em alusão aos principais produtos desses estados, café de São Paulo e laticínios de Minas Gerais. No acordo que existia entre as duas oligarquias, essa política do café com leite consistia basicamente na alternância do poder central entre São Paulo e Minas Gerais, com nomes indicados pelos oligarquias. Não surpreende que tal sistema econômico e retrógrado tenha durado quase meio século em um Brasil extremamente rural e atrasado. A camada dirigente não tinha nenhum interesse em mudar esse estado de coisas, pois lucrava, e lucrava muito com ele. As eleições eram, como sempre, fraudadas. Isso quase escancaradamente, ou até de forma bem clara e aberta. Não existia voto secreto, e as mulheres não tinham direito político. Os votos eram controlados por coerção física ou até por ameaças, inclusive de morte. Outro aspecto político importante era a descentralização, onde o governo federal não intervinha nas decisões estaduais, assim como os governos estaduais não o faziam nos municípios. As trocas comerciais com o exterior eram marcadas pela deterioração dos preços das commodities que o Brasil exportava, particularmente o café, enquanto o preço dos produtos industrializados subia dia após dia, causando desequilíbrios nas balanças comercial e de pagamento. Com todo esse clima de estagnação e decadência social, política e econômica, ainda assim, ocorreram fatos modernizantes pontuais, tais como a Semana de Arte Moderna de 1922. A situação poderia ser resumida de que poucas mudanças tinham ocorrido, de 1889 até 1930. Ou se ocorreram, foi no sentido de uma estagnação cada vez maior, ano após ano. Um sistema carcomido, uma porta podre, que faltava o pé para derrubá-la com um chute certeiro. Uma vez derrubada a porta, o país agrário teria que ceder, pouco a pouco, o lugar para o país moderno, de viés industrial. Foi neste clima de estagnação e decadência que ocorreu a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, levando o mundo à beira do colapso total. O mercado internacional do café foi ao chão e, com isto, os preços também despencaram. A situação, que já vinha precária no Brasil desde anos, agora se tornava insustentável. Estava bem claro para todos que seriam necessárias reformas e mudanças, mas quem iria encabeçar esta revolução? O senhor Getúlio Dornelis Vargas, agora governador, ou, no jargão da época, presidente do Rio Grande do Sul, no seu silêncio e ponderação habituais, apenas observava e esperava pelo seu momento. Com a crise da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, os preços e as demandas dos principais produtos de comércio internacional desabaram, inclusive o café, nosso principal produto de exportação. Tentando controlar uma situação cada vez mais deteriorada e de difícil controle, o regime da República Velha já vinha tomando medidas, no mais das vezes arbitrárias e autoritárias, tais como censura, estado de sítio, proibição de reuniões políticas e assim por diante. O presidente da República Velha, em 1929, senhor Washington Luiz, havia indicado Júlio Prestes como concorrente para a presidência. Seu oponente seria, exatamente, Getúlio Vargas, o governador ou presidente, como era chamado na época, do Rio Grande do Sul. Júlio Prestes venceu, mas debaixo de inúmeras acusações de fraude, que é importante salientar, sempre foram presentes no período da República Velha. Fraudes eram práticas comuns, tanto da situação como da oposição. Nas palavras de Borges Medeiros, fraudes houve de norte a sul, inclusive aqui mesmo. O aqui mesmo a que Borges Medeiros se referia era o Rio Grande do Sul, onde Vargas tinha ganho. Em um clima de crise econômica gravíssimo, descontentamento político e popular, e agitação nos quartéis, o gatilho para a insurreção foi o assassinato em Recife de João Pessoa, candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas. Os motivos do assassinato foram completamente passionais e pessoais, sem ligação com a política. Mas no clima em que o país se encontrava, a propaganda de Vargas usou o crime como ponto central, e assim se tornou inevitável a revolução. O levante militar começou em 3 de outubro de 1930, no Rio Grande do Sul, com apoio de praticamente todo o país. Um mês depois, as tropas gaúchas amarravam seus cavalos no obelisco do Rio de Janeiro. A República Velha se acabava, derretia como um sorvete ao sol. Júlio Prestes, o vencedor da eleição e recém-impossado, foi deposto e fugiu para o exílio, junto com Washington Luiz, literalmente, uma civilização que o vento levou. Se iniciava a era Vargas, e com ela, a modernização do país. Após a tomada do poder em 1930, com a derrubada do último governo da República Velha, inicialmente, o poder fica nas mãos de uma junta militar. Mas logo em seguida, é passado para as mãos de Getúlio Vargas, que fica concentrando todo esse poder. E este, com seu grupo de seguidores próximos, começa o processo de modernização do país. Novos ministérios são criados, do trabalho, indústria e comércio, da educação e saúde. Uma visão totalmente diferente da visão social das figuras carcomidas e retrógradas da República Velha. Vargas também nomeou interventores federais nos estados, que assim perdiam grande parte de sua autonomia. Paradoxalmente, Vargas procurou aprofundar a política de apoio às oligarquias cafeeiras, com a criação do Conselho Nacional do Café. Certamente, Vargas tinha a noção exata que necessitava do apoio do setor agrário, ou pelo menos queria evitar problemas, não se dispondo a entrar em um conflito que acabaria por ser inútil, como os fatos posteriores provaram. Talvez a melhor prova da política correta de Vargas seja aquela velha história, sempre repetida nas escolas, que o café virou em São Paulo em desenvolvimento, e principalmente em estradas de ferro. Isso demonstra o estadista, Vargas, sempre olhando o quadro das coisas, e não apenas detalhes. Ao mesmo tempo que agradava o setor agrário, procurou ganhar o apoio popular, com avanço na legislação trabalhista. Apesar de seus esforços e busca pela conciliação, Vargas não conseguiu amenizar a oposição, centrada principalmente em São Paulo, berço dos oligarcas cafeiros. A perda da autonomia, com a nomeação de interventores, acabou por deflagrar uma revolução, mais tarde chamada de Revolução Constitucionalista, de 1932, iniciada em São Paulo, mas apoiada por parcelas significativas dos políticos de outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Agindo com rapidez, Vargas conseguiu conter esses apoios e isolou São Paulo, que acabou se rendendo em 28 de setembro de 1932. Uma presença que passou ao mesmo tempo percebida e despercebida neste episódio foi a do então jovem médico Juscelino Kubitschewski, que estava dando seus primeiros passos na política. Sua ajuda aos feridos são ponto alto na sua biografia. Apesar de vitorioso militarmente, Vargas aprova e sanciona a Constituição de 1934, muito mais que um vitorioso mesquinho, pode-se ver o estadista neste episódio. Um aspecto que não deixou de passar despercebido foi que, apesar do isolamento de São Paulo na crise, se demonstrou claramente que o apoio a Vargas era precário, particularmente no Exército. Procurando dirimir esta situação, Vargas busca ganhar mais espaço entre o auto-oficialato, rompendo definitivamente com os tenentes e dando suporte aos oficiais legalistas. Fica claro, no episódio da Revolução de 1932, que a passagem do Brasil rural para o moderno não iria ser um parto tranquilo e sem dores. O líder estadista Getúlio Vargas foi a exata figura histórica que o momento exigia, e ele estava no lugar e contextos certos. Com a convocação por Vargas, em 1933, da Assembleia Constituinte, a Constituição acaba por ser promulgada em 1934. Uma nova Constituição, com novidades tais como voto secreto, voto feminino, ensino primário obrigatório, e leis de proteção ao trabalhador. Um país de contrastes e paradoxos que sempre surpreende. As brasileiras foram as primeiras a votar antes mesmo das francesas. Apesar dos avanços, a instabilidade política era grande, com o avanço do fascismo, representado pela ação integralista brasileira e pelo avanço da ideologia extremista oposta, o comunismo, da Aliança Nacional Libertadora. Em 1935, os comunistas tentaram um golpe, sem chance nenhuma de sucesso. A intentona comunista, que foi contida pelas forças leais a Vargas, sem maiores problemas. Complicando a situação, em um ambiente tenso e polarizado, os integralistas de direita falsificaram um assim chamado Plano Coen, em que se dizia que os comunistas planejavam um golpe maior ainda para derrubar o governo e implantaram uma ditadura bolchevista nos moldes da União Soviética. Com apoio popular e dos militares, Vargas declara o Estado Novo. No fundo, uma ditadura civil de caráter autoritário e decreta o fim da Constituição de 1934. O período democrático tinha durado muito pouco, sendo engolido pela corrente de acontecimentos da década de 1930, no Brasil e também na Europa. O grande mérito de Vargas foi ter conseguido navegar no meio deste mar político revolto, tentando buscar uma saída para o país. Olhando a biografia dele como um todo, é difícil acreditar que Vargas se sentia confortável no papel de ditador. Mas fica a pergunta, qual outra decisão poderia ele ter tomado com os extremos, esquerda e direita, querendo ambos tomar o poder por meios violentos? O Estado Novo, que dura de 1937 a 1945, era centralizador e autoritário. Todo poder fica concentrado nas mãos de Getúlio Vargas, que fecha o Congresso Nacional. Se suprime a liberdade política, a independência entre os três poderes e até mesmo a relação entre os Estados e o poder central fica mais assimétrica, com o predomínio do governo federal nas decisões. Foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que busca criar a imagem de Vargas como pai dos pobres e salvador da pátria, versão tupiniquim do culto à personalidade, tão em voga na Europa da época. Em 1938, seria a vez dos integralistas de extrema-direita de tentarem um golpe, tão Brancalione como o antecedor dos comunistas, e que também foi facilmente debelado por Vargas. A tentativa envolveria a tomada do Palácio do Catete. Aparentemente, vários dos golpistas terminaram por ser fuzilados nos fundos do Palácio do Catete, algo que sempre foi negado pelo governo. O Estado Novo mancha certamente a biografia de Getúlio Vargas, mas deve-se salientar que, neste mesmo período obscuro, o projeto de modernização, de industrialização e de pudança do país continuava. Foi neste período que, em 1942, navios do Brasil foram torpedeados por submarinos nazistas. Estes e outros fatos levariam o Brasil a tomar parte na Segunda Guerra Mundial, com o envio de tropas para o teatro de operações na Itália, para combater o nazifascismo, onde se distinguiram pela bravura, coragem e determinação, ganhando admiração até hoje presente dos italianos, ganhando o carinho. Nossas pracinhas têm monumento lá na Itália. Além das tropas, o Brasil colaborou no esforço de guerra dos aliados. O Brasil também colaborou com o envio de quase 50 mil toneladas de borracha natural, obtidas da região amazônica, junto com combustíveis e munição. A borracha era e continua a ser ingrediente fundamental em equipamentos militares. E os americanos estavam com problemas porque os japoneses tinham tomado as plantações de borracha lá no Extremo Oriente. Muito ciente de sua posição e buscando ganhar vantagens para o país, Vargas negociou um acordo com os Estados Unidos para, em troca do uso do litoral brasileiro, particularmente a cidade de Natal, com a instalação de bases militares temporárias norte-americanas que visavam a invasão da África do Norte, que fosse dada em troca instalações siderúrgicas a serem instaladas no país. Assim, após a guerra, surgia em 1947 a usina siderúrgica de Volta Redonda e o país começou a caminhar a passos largos rumo à industrialização ampla e pesada. Mesmo com as cores de um ditador mesquinho e cruel, neste período pesado do Estado Novo, Getúlio Vargas soube manter sempre debaixo da capa de ditador o miolo, no fundo, um grande estadista com propósitos e objetivos bem maiores para o Brasil. Com a volta das tropas da Itália, o país exige a volta da democracia, pois não fazia sentido se lutar pela liberdade na Europa enquanto havia uma ditadura aqui dentro, no nosso próprio país. Com a iminência de um golpe militar pró-democracia, Vargas renuncia em 29 de outubro de 1945 e se exila internamente na sua terra natal, São Borges. Eleições são realizadas ainda em 1945 e uma nova constituição é promulgada em 1946. Nestas mesmas eleições, eleito Getúlio é eleito senador com a maior votação de todos os candidatos, sinal de que, apesar de todo o autoritarismo do Estado Novo, a maioria da sociedade brasileira apoiava, de alguma forma, Vargas e suas políticas. No período em que esteve no Senado como parlamentar, pouco teve a acrescentar, acabando por achar melhor ficar mesmo nas suas instâncias em São Borges. Mas a política corria nas suas veias e não iria conseguir ficar longe dela por muito tempo. Em 1950, sob intensa pressão de populares e políticos, particularmente Adhemar de Barros e Hugo Borges, em especial do amigo jornalista Samuel Weiner, resolveu votar à política, se candidatando à presidência da República, desta vez pelo voto popular. Vargas teria declarado ao lançar sua candidatura pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que não tem nada a ver com o atual PTB de direita em 19 de abril de 1950, data do seu aniversário. Se o meu sacrifício for para o bem do Brasil, levai-vos conosco. Nada seria mais profético do drama que ocorreria quatro anos mais tarde com seu suicídio. Sua campanha, em que foi a 77 cidades de todo o país, começou em Porto Alegre e terminou em São Borges. Apesar de seus 68 anos, nada parecia abalá-lo e promete em 12 de agosto no Rio de Janeiro que, eleito fosse, que o povo iria subir com ele às escadas do Palácio do Catete, sede do governo federal. Carlos Lacerda, jornalista e política da direita, adversário do jurado de Vargas e um dos seus mais combativos inimigos, desde longo tempo, declarou em um editorial O senhor Vargas, senador, não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empoçado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Sobre este tipo de mentalidade, tão presente na nossa sociedade, em praticamente todo o aspecto político, Vargas teria dito que no Brasil não basta vencer a eleição, é preciso ganhar a posse. Nada mais atual, apesar de mais de 70 anos depois. Vargas venceu com tranquilidade, com mais de um milhão e meio de votos na frente do seu candidato, o brigadeiro Eduardo Gomes. O presidente Dutra, antecessor de Vargas, garantiu a posse do mesmo, desta vez eleito pelo povo. Carlos Lacerda, por sua vez, não descansaria enquanto não tirasse Vargas do poder, tendo o triste papel de ter sido o pivô em um episódio duvidoso da crise que levaria Vargas ao suicídio. Vargas toma posse em 31 de janeiro de 1951, sucedendo ao presidente Dutra. Seu governo no período foi marcado por crises ministeriais e falta de tato político, impensáveis nos períodos anteriores, provavelmente causadas pelo envelhecimento e esgotamento pessoais, devido a tantos anos de desgaste na vida pública. Acusações de corrupção, reajuste do salário mínimo e outras medidas foram desgastando o governo paulatinamente, através de uma oposição implacável que não lhe dava trégua. As grandes realizações de Vargas, entre tantas, neste período, incluíram criação do BNDE, atual BNDES, Banco do Nordeste e Petrobras. Tentou criar a Eletrobras, não conseguindo, deixando a tarefa para seus sucessores. Pode-se dizer com justiça que neste mandato, dado pelo voto popular, Getúlio Vargas plantou as sementes da intensa industrialização que ocorreria nas décadas seguintes. No meio de toda uma campanha insidiosa que lhe era movida implacavelmente pela oposição, liderada pelo jornalista político Carlos Lacerda. Já no final do seu mandato, ocorreu um atentado contra este mesmo Lacerda no endereço deste, na rua Tonelheiro, em Cupacabana, na madrugada de 5 de agosto de 1954. Neste atentado, morreu o major Rubem Vaz, da aeronáutica, com Carlos Lacerda ficando ferido no pé. Os detalhes do episódio, até hoje, são controversos, pois os guarda-costas de Vargas, Alcino Nascimento, e Climério de Almeida foram acusados. Nada foi incriminar, nada foi encontrado que incriminasse alguma ordem de Getúlio para tal ação. E um político experiente como Vargas, jamais iria tomar esta atitude. Muita coisa ficou mal esclarecida. Inclusive, quem realmente teria alvejado o major Vaz? E como Lacerda estava com o pé apenas enfaixado depois de tomar um tiro de 45 a curta distância? É uma pergunta que ninguém responde. Tal impacto teria até mesmo arrancado o pé e não provocado um ferimento relativamente leve. Alguns dias depois, Lacerda estava andando. Para piorar a situação, os laudos médicos do Hospital Miguel Couto, para onde Lacerda foi levado, simplesmente desapareceram. No entanto, nada disso impediu que fosse montada uma comissão de inquérito militar na base do Galeão, na Ilha do Governador. Aqui ficou conhecida como República do Galeão, com o intuito aparentemente bem claro de incriminar o presidente. Vargas teria dito sobre o episódio Lacerda tomou um tiro no pé e eu levei dois tiros nas costas. A crise política inevitável que se seguiu com os militares e a imprensa pedindo a renúncia de Vargas acabaram por levá-lo ao suicídio na madrugada do dia 24 de agosto de 1954 com um tiro no coração. A sua morte conseguiu o que sua vida não havia conseguido. Deteve seus inimigos que não tinham a mesma altura de estadista dele e que se acovardaram com tal ato extremo e a comoção nacional que ele provocou. A revolta popular acabou levando Lacerda a ter que passar umas, digamos, férias fora do Brasil. O pessoal estava um pouco aborrecido com ele. Essa é a verdade, né? Há quem diga que sua morte desta forma dramática adiou por dez anos o golpe militar de 1964. Interessante lembrar que o mesmo regime militar fruto das atitudes de Carlos Lacerda acabaram por encarcerá-lo em uma prisão em 1966. Podemos dizer, certamente Deus escreve por linhas tortas e pagamos aqui mesmo aquilo que fazemos. Tancredo Neves, ministro da Justiça de Vargas, presente no momento da sua morte, relatou para a imprensa que mesmo neste momento da morte, Getúlio Vargas não perdeu seu autodomínio, sua dignidade, soube morrer como sempre viveu. Um grande homem e uma imensa perda para o Brasil, que agora ficava órfão e teria que escolher seus caminhos sem seu líder maior, de quase um quarto de século. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa a funcionar a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto? Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês dia a dia hora a hora resistindo a uma pressão constante incessante tudo suportando em silêncio tudo esquecendo renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém querem continuar sugando o povo brasileiro eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem sentireis no pensamento a força para a reação. meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expuliação do Brasil. Lutei contra a expuliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Em um país tão dividido como nos dias de hoje, estou fazendo essa gravação em janeiro de 2023, em que irmãos não conversam nem mesmo discutem, em que o ódio é tão exaltado, em um tempo que falta conciliação e paz no coração. Parecemos não nos lembrar mais que acima de ideologias somos todos brasileiros e acima de tudo seres humanos, com o privilégio de termos nascido numa das terras mais abençoadas por Deus. Em um tempo assim precisamos nos lembrar de Getúlio Dornelis Vargas e de todos os problemas que enfrentou, recebendo um Brasil atrasado e entregando outro, moderno e pronto para as próximas gerações construírem o futuro. Olha, não está no texto, mas eu acrescento, fico emocionado lendo isso. A minha família chegou no Brasil como refugiados de guerra. Meus avós e aqui nunca vimos os problemas que tinha na Europa, né? Talvez o melhor Getúlio a ser lembrado não seja o presidente ou o líder, mas o conciliador pragmático que buscou deixar um legado e que ao longo de um quarto de século buscou e construiu um país melhor, malgrado todas as dificuldades. Recebeu um país agrário, atrasado e deixou para todos, independente de raça, religião, ideologia política, seja o que for, nos deixou um país melhor e no rumo certo. Oswaldo Aranha O mesmo Oswaldo Aranha que estava na Assembleia das Nações Unidas quando o Estado de Israel teve a votação em 1947, seu amigo e aliado de longa data acrescentou quando há vinte e tantos anos assumiste o governo deste país, o Brasil era uma terra parada, onde tudo era natural e simples, não conhecia nem o progresso nem as leis de solidariedade entre as classes, não conhecia as grandes iniciativas, não se conhecia o Brasil. Tu, Getúlio, entreabriste para o Brasil a consciência das coisas, a realidade dos problemas e a perspectiva dos nossos destinos. Eu poderia acrescentar em todas as oportunidades que nos abrem aqui, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Conclui este trabalho com uma pergunta. O que seria do Brasil sem Getúlio Vargas? Certamente a modernização teria ocorrido, mas numa velocidade bem mais lenta. Como está na sua carta testamento, saio da vida para entrar para a história. História, pois se existia algum brasileiro de porte de estadista, este se chama Getúlio Dornelio Vargas. Este é o canal Solução Educar Prime e eu sou o professor Sérgio Métio Morgambessa. Espero que tenham gostado do documentário. pedimos um like e que se inscrevam no nosso canal, pois teremos mais documentários e mais videoaulas. Vocês irão gostar, espero. Podem escrever nos comentários sugestões para novos documentários e videoaulas. E por aqui eu me despeço. Até logo! Tchau! 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 Tchau!